7 de agosto, personalidade no amor e no sexo. 7 de agosto, qual é o signo? O que essa pessoa de leão gosta, como ela prefere, na hora H? O sexo desse leonino ou leonina é romântico ou vale tudo? Olha que maravilha, o ponto fraco desse leonino no amor. Mar perfeito para casamento e namoro. Quem nasceu em 7 de agosto, como ele se comporta? O que ele diz, o que ele faz quando realmente está apaixonado? Tudo que você precisa saber sobre esse sigo de libido altíssimo que adora, ama, não dispensa um beijo na boca e uma massagem depois de uma transa. Vou dar um spoiler para quem está vendo esse vídeo, hein? Ama, adora fazer amor debaixo do chuveiro. Melhor ainda, hidromassagem ou piscina. Se você nasceu nessa data, deixe nos comentários se eu falei bobeira ou não. Se você nasceu em 7 de agosto ou conhece alguém que nasceu nessa data, então vem comigo. Vamos descobrir tudo sobre essa pessoa no amor e sexo agora. Não há dúvida. Os leoninos são os mais egocêntricos de toda a astrologia. Porém, caso a pessoa seja exatamente como eles querem, leão pode ser bastante gentil e generoso. Meu ser de luz, este signo sabe provar que o outro é especial, o que torna o vínculo, o relacionamento, o amor e o sexo muito benéfico para ambas as partes. Quem nasceu nessa data é um ótimo amante. Você quer realmente agradar quem nasceu nessa data? Faça 300 elogios por dia e ele vai ser totalmente seu. O sexo e o signo de leão. Se você, o seu namorado ou alguém que você conhece tem um relacionamento com alguém de leão, parabéns. Por quê? É o que o leonino escolhe muito bem o seu par. E se ele escolheu você, é porque você é o único e especial. Apesar de serem famosinhos pelo estrelismo, os leoninos não carregam sucesso sozinho. Quem nasceu nessa data sabe quem está do lado dele e quem estiver do lado dele vai subir ao pódio também. Que é incrível o relacionamento, concorda? Com eles, a vida é sempre surpreendente e o sexo, então, meu Deus. Prepara o coração que lá vem surpresa, uma atrás da outra. Aniversário, dia dos namorados, então, merece um sexo em grande estilo. Prepare-se para chegar no clima de um jeito um tanto diferente e especial. A intimidade tem lugar de destaque na sua relação. Adoro os cenários retintados, cheio de glamour, com banheiras, espuma, champanhe, por favor. Mas como nem tudo é perfeito, leoninos odeiam receber óleos em toda a sua vida, inclusive no momento do sexo. Eles mandam e desmandam, não esqueçam o que eu falei. Só curta o momento, tá bom? Disso eles não abrem mão. O bônus fica por conta do sexo inesquecível, com certeza você terá. Entre os 12 sigos da astrologia, com certeza, o leonino está entre os top 3 na cama. Não importa o gênero, isso é uma certeza. Os leoninos já eram metidos antes, imagine agora e depois dessa. Porém, toda essa energia sexual bem resolvida faz com que eles atraiam muitos olhares. Por isso, meu senhor de luz, leonino, ele sabe brilhar e aonde ele chega, ele chega chegando. Como satisfazer uma pessoa que nasceu nessa data? Como satisfazer um leonino? Ele precisa se sentir envolvido e criar um ambiente confortável ao mesmo tempo que valorize tudo o que acontecerá. Muita atenção! Não deixe de fazer elogios, pois isso faz com que o leonino sinta-se à vontade. Note as roupas que está usando, o cheiro, a voz. Tudo a mais pode surgir uma oportunidade de ser uma noite perfeita e sem defeito para você satisfazer o leonino ou a leonina. Como deixar um leonino louco por você? Mostre que você é uma pessoa séria comprometida e disposta a ser fiel no relacionamento. Demonstre carinho e atenção. Quem nasceu nessa data gosta de ser elogiado e ter atenção e sentir-se importante. Sendo assim, elogie, dê atenção, faça essa pessoa se sentir importante. Assim, ele ou ela vai querer ser o centro das suas atenções todo momento, todo dia. E com certeza você vai morar no coração dessa pessoa. Oito curiosidades sobre o leão no amor que ninguém fala. Número 1. Gosta de comandar e controlar a vida da pessoa amada. Número 2. O ciúme muitas vezes pode ser doentio ou paranoico. Número 3. Por mais que não assuma no fundo, adora ser paparicado. Número 4. O sexo é algo fundamental para que a relação funcione bem e flua normalmente. Número 5. Costuma escolher muito, mas nem sempre escolhe a pessoa certa. Número 6. Pode criar expectativas que nem sempre são atendidas. Podendo viver muitas vezes frustrado. Número 7. Orgulhar o que sempre abala suas relações. Não dá o braço a torcer. Número 8. Tem medo de perder o parceiro, mas confia na própria capacidade de substituí-lo. O que você precisa saber sobre qualquer leonino, homem ou mulher? São pessoas que precisam de valorização, prestígio e receber carinho de quem ama de verdade. Na melhor das hipóteses, quem é de leão é alegre, animado, energético e leal. Na pior das hipóteses, o leonino é paciente, prepotente, ostentador. Quando pensam, são brilhantes, confiáveis. Demonstram um superior, uma superior força de vontade para conquistar tudo o que quer. Quando agem, são valentes, autênticos, sinceros, ao omitir e emitir a sua opinião. E agora, meu ser de luz? Oito verdades. Quem só vai se identificar e quem nasceu nessa data e é leonino raiz? Número 1. Você adora receber ou ganhar elogios verdadeiros. Número 2. Você gosta de usufruir de tudo, do bom e do melhor, que a vida vai te proporcionar. Você não é minimista. Você adora bens materiais. Número 3. Você se entusiasma facilmente. Cria expectativas muito, muito fáceis que podem acabar te magoando durante a sua vida. Você dá muito mais do que recebe. Número 4. Você faz parte da turma dos indecisos. Por isso, com você é tudo ou nada. Número 5. Meu ser de luz. Gosto de sentir que está no comando e adora mandar e dar ordens. Número 6. Você é orgulhoso. Prefere fazer tudo sozinho para não depender de ninguém. Número 7. Por causa do céu alto astral, você costuma ser muito querido. Pelos amigos. Número 8. Você é vaidoso. Gosta de se vestir bem. E tem uma relação forte com os seus fios capilares. O seu cabelo. Meu ser de luz. O seu salmo para a vida é o salmo 23. Ore todos os dias. O salmo 23. Para espantar fofoca. Prosperidade familiar. E felicidade no amor. Salmo 23. Todos os dias. Uma vez por dia. De domingo a domingo. Meu ser de luz. Que Deus possa verdadeiramente abençoar a sua vida. E esse vídeo. Fez sentido para você? Você nasceu nessa data? O que eu falei fez sentido? Faltou alguma coisa? Deixe nos comentários. Eu quero saber. Eu quero ouvir a sua opinião. O que você tem a dizer sobre esse vídeo. Foi um vídeo bem completo. Sobre amor e sexo. Para quem nasceu nessa data. Meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Gostou do vídeo? Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Aquele beijo. E eu fui! 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 E eu fui!